. 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 Rito pros desacredito, um forte abraço Eu tô aqui pensando no próximo passo É que o tempo que eu tinha eu fiz virar fumaça Eu gastei tudo que sobrou com o meu de raça É que o dinheiro não vai contar O quanto você se esforçar Faz o seu e vai lá buscar Não acorde mais cedo e fiz primeiro E ninguém tava no meu lugar na hora de trabalhar Mas na hora de receber Todo mundo conhece você Todos vão querer saber de tudo que cê fez pra tá aí Mas no final ninguém vai querer fazer Se eu tiver que imbater Chama as doze e quer se deprimir Não vai ficar até o amanhecer Eu fiz tudo que eu fiz por mim E nenhum deles vai trabalhar no fim Porque tem ginela assim na rua da doze Tava com a caixa de som escutando pose Todas elas tão querendo um espaço hoje Só pra terem tirar a porta ou viver de close Mas eu não quero essa modelo não Dentro do carro Dentro do quarto Dentro do quarto É que essa vida traz Mãe solidão Eu vou viver o que eu tiver que viver de fato E se as quatro quiser no meu quarto Vim de quatro na quatro Por quatro das nove Sabe que o bruxo vai tá com uma lote É um fato que agora eu sei que todas elas querem Mas quando não passava fome o bala que era de madeira E não tinha como ir na batalha sexta-feira Esperando pra ser o primeiro a ser chamado E as vezes eu nem esperava resultado O que que você tem pra me oferecer? Se agora eu não quero nada de você Todas elas querendo ser só minha Mas eu já tenho alguém pra me aprecer Dentro da post macan iPhone maçã Esqueça a fã E o meu Instagram tá lotado na DM com foto de peito E na sua rua só mora a respeito E aonde eu venho ainda tem o conceito Passando pelo beck eu vejo todos no ano Alguns tão marcando é de tocar de preto E hoje tão procurado não pode ficar Bacana é que eu sei o que eu faço Onde eu ponho meu pé Ele não sabe o que ele faz porque ele é um Zé Maré Tá devendo pros mano que deu moral pra ele Tá onde que ele tá Por isso que ninguém sei que ele é Eu sempre fiz o certo porque me fortaleceu Os mano que tava lá embaixo do dúvida esqueceu Alguns acharam que foi fácil Mas eu sei que não foi fácil No final eu faço porque quem resolveu E se o problema vem na mesa eu Não posso jogar pra ninguém Sei qual é o meu berra também Se ele quiser resolver de crime Mas resolve o crime porque nós sempre foi um trem Eu não fiz nada de mal pra você Pra você vir falar meu nome sem ter o que dizer É tipo até eu sempre campo pra ser resolvido E se você não quiser apanha eu ligo o embapê Nós resolveu desde criança e sem esperança pra nada Sem parede ou sem ter água lá em casa Olha o que que eu fiz já tá tudo reformado Ele quer saber quanto que custou meu carro Quantos tênis tem no armário Se o frouxo boy anda da armada Que sem segurança na favela não tem no que eu mantenha a minha segurança na cintura do meu lado E se tá enquadrado não vai ter quadrada Se passar o quadrado nós vai descer bala Que é igual o escopo só vai descer redondo Se o próximo do meu lado não planeja meu tombo Eu tô em cima da marquise agora Mas eu antes de ter meu castelo eu construí no escombro E cada tijolo que sobrou Eu tô passando pro próximo pra não ser fraco Eu não posso ficar de ouro Viver de lombra Dinheiro é maneiro mas chama atenção Todas elas querem o drama Viver de fama Mas eu já soube que isso não é pra mim não Eu quero mais do que isso Eu quero viver em Angra Com a minha família geral no carrão Meus mano que tá lá na boca ainda Diz que me ama Mas é porque eu vou tirar eles da função Eu sou estrela no meu bairro e estrela no seu Eu sou estrela prometida, escolhido por Deus E quanto mais puder fazer pela minha favela Eu não vou morrer enquanto eu não salva todos meus Seus manos querem algo a mais do que dinheiro e fama Meus manos querem tirar pistola da cinta e tal Mas toda semana que tá tenso e se tem operação Nós vai fazer desse tudo sai de parafal É 762155D de novo Eu não ando com a 9 no bolso Deus me escolheu pra fazer o que eu faço E eu faço o que eu faço com o mosto E se ele quer bem nós é o oposto É bad boy eu assumo o posto Desde pequeno no pistão Eu não posso voltar com menos que o touro Pra casa no bolso é Eu vou Da ilha do Fred até o apurador E os amigos que comigo só somou Esquecendo que quem sai de nós falou É que eu vou De Baromas até Vila Velha No fim de semana eu quero ela Pra curtir comigo no releiro É mas eu sou tudo uma caravela Cara ela que é um escaravelho de ouro Fala que eu compro na hora Hoje não quer fumar malboro Pode trazer o caldo mais bola Traz o resto de revigora Meu mano que busca na hora Cê quer um quilo entrega na porta Ela não esconde a arma na bolsa Porque a policia revistou ela toda Ela é mulher de quem? Ela tá com quem? Esse mano aí Diz quem ele é Perguntou o nome sendo que o rosto tá no cartaz Agora eu não sei se foi demitido esse mané Eu não vou bater carteirada Ele sabe meu nome Ele me viu cantando mais cedo no microfone Mas vagabundo tá ligado que fome não dá uma vez E se você precisar não vai tá lá eu sou homem Eu sempre fiz o meu caminho Eu não desmereci ninguém E eu sei que tem vários do outro lado que só tem E cê tem dinheiro mas não vai ser homem Me fala o que vai resolver Quando chegar no resumo final Famoso apocalipse que rola antes do natal Você e sua família sem ter o que comer Me fala quem que vai ser o cara que vai resolver Eu que fui um homem Eu que botei tudo na pista Eu que boto a cara na TV sem entrevista Meu mano tirou porque ele é ativista Antes traficante, hoje terrorista Botando pra tocar na pista Ela não entende o nível da conquista Tudo que eu fiz na minha vida inteira Eu tô gastando numa sexta-feira Antes desse milhão não tinha nada Antes desse Instagram cês não era nada Botando lá de quinta na segunda Eu vou ter que ligar até os amigos da pelada Perguntar se tá precisando de um carvão Ou é alguma coisa da sua idade dos irmãos Tizinho já tá ligado que o caminho tem Mas Sem vacilação Porque O trem cobra Se passa na hora A gente tá ligado a nós Ai, a gente foi na maconha Agora eu vou fazer um freestyle maneiro Agora vai ser mais da hora Eu comecei a suar e começou a entrar suor no meu olho Eu esqueci quando eu tava aí, mano E o nome Duplico o carro Uhum Esperando pra ser o primeiro a ser chamado Passando pelo beck Eu vejo todos no ano Alguns tô marcando É de tocar de preto E hoje tô procurado Não pode ficar marcando É que eu sei o que eu faço Onde eu ponho o meu pé Ele não sabe o que ele faz Porque ele é o Zé Maré